E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo O garçom cria me mata, só que não importa Aqui é sem ladainha, mas tu acaba na história Difícil a fazer melhor que a minha É arrogante, mas você não entende, pois é arrogante Por isso que rima a ego Você não enxerga o teu oponente, porque é aqui no teu espelho Mas não tá vendo, só contar lá mesmo Realmente, não tô arrogante e também não quero ser Mas se eu quisesse pedir uma dica pra você Mas também, deixa que eu vou falar Agora o teu espelho tá quebendo, é sete anos de azar Tudo eu tenho a te ensinar, pode crer, isso é verdade Tenho o dobro da humildade, também é o dobro da tua idade Não sei te ensinar a ser arrogante, não sei que vai Mas se você quiser, te dou uma dica de freestyle Eu imagino que freestyle, mas eu vou te matar Quem é humilde de verdade nunca vai provar Já que tá bom em dica e tão bom de MC Vem dar uma dica de como ir embora daqui Primeiro é só você, colocar o nome na lista e cair contra o guri Se você não entendeu, abraçaça Eu te indico como sair a porta sergentinha da casa A sergentinha da casa, deixa que eu vou falar Você pode abrir a porta, eu te mando pra lá Esse é o MC, poste tá na improvisada As portas tão sempre abertas e a mente sempre fechada Pode crer, isso eu entendi, mas cê bateu da trave Bateu tua nave, nem de fechada eu sou a chave Se você não entendeu, então agora tem essência Mano, no fim você que mostrou tua própria perpotência Se fosse chave, tu teria mandado tua rima Bate a nave, enquanto eu faço tempo esse clima Já que esse era o papo do hunt, não é vacilão Pega a chave, guri, porque eu tô abrindo teu caixão Palmas, família! Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote, que eu falei que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna, porque eu sei que ela tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe conduta Mentira, no caso é você Guarda bigode e de perna curta Aqui cê sabe se dói? Esse cara é muito louco, mano, eu falo a verdade que você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro que o produto acaba Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome É fácil você copiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome Nada é pior, é porque ele é o pior Copiei com as palavras do pão, porque pô, ele me sentou duas vezes menor Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua vida que engatilha Você é a que nem adoração, mas o meu brinquedo não pega na filha Então vê se escuta que eu atropelar com você Cê tem muito para ensinar e eu muito para aprender Então cê tá ligado, mano, cê vai morrer na sua mágoa De seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água Essa aqui é a realidade Amigo, você perdeu, ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água, aqui eu que serve pra sujeira Então agora eu acabo com você, meu parceiro, então bota o capacete Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira, pra bem infar esse tapete Sempre ganhei de você, no caso alguém estude, sempre hoje alguém rindo É por isso que a verdade, como um barulho, você é se grato e eu sinto Você é muito fraco, revelação do ano, não me despreza Hoje eu voltei pra pegar o meu título dele no dia que eu pisei na sua cabeça Almas, olha só, olha só, não, família Não, não, não é massa de manobra, mas agora chegou a conta A Gioza segura a sua pronta Quando acabou a decorada de bobozona, ele mostrou que ele só tinha rima pronta Foi isso que agora, meu mano, eu sei que de rima esse cara não manja Hoje eu passo você, arranco sua cabeça, de quebra eu bagunço sua freja Vou me tentar bagunçar minha freja, até porque você sabe que a gente sempre ajuda A João Tão já te disse, você é preto de verdade, não precisa de peruca A João Tão me disse que ser preto não precisa de peruca Engraçado, eu sou general, você é recruta Meu marido só fala na sua vez, eu não falei quando era sua vez Por isso eu sou o rei, você só um pião, esse é o cheque mate do xadrez É o cheque mate do xadrez? Talvez eu podia tá lá Só que me liberaram mais cedo os viventes da minha prisão E hoje a bobozona só veio pra te matar Eu podia ficar preso, eu não falei que a Joltão me disse Eu só falei que ela confirmou a parada E hoje nessa batalha o Nel vira fisi E aí eu tava preso numa viagem E numa blitz que é da federal Vou fazer a penavar e a passagem E hoje eu vou chegar na final Isso é rio de improviso, isso é na hora Não é frase pronta, não é frase de cabinhão Zulus não, cê decora Quando eu tava vindo aqui pra Manoiri No lado da Tima Blitz, lá da federal Tinha uma parte de bolsominho falando que o que a gente faz Não é original Aí eu olhei para aquela deficiada dentro do Uber E falei o bagulho do Zulus Olhei para cada bolsominho de beijão marano e falei Vai tomar no cu Manda tomar no cu não é o suficiente É mandar eles andar sempre de olho aberto Cheguei pro bostonarista e falei Vai tomar no cu E na próxima eleição cê vota certo Porque é isso que pode mudar o nosso futuro Só sai e manda todo mundo tomar no cu Isso vai tornar o meu mundo mais maduro Não vai tornar o mundo mais maduro Só que o bagulho cê tem que entender O racista nunca vai mudar sua opinião Ou você mata ou você vai morrer E o que você sabe dizer Que quer o nosso bagulho que é certo É porque a toda alegria do dia me ensinou a viver nessa salva que é de concreto É isso que é legal Irmão, isso aqui é pra passar a visão Quero ver sua contextualização Quero ver seu ponto de argumento Não preciso da sua opinião Só venho aqui com palada de tara Só venho aqui com ideia demorada Ah, o Johnny das antiga que era rei do tanque Hoje em dia não rima mó nada Ei, complicado mano, agora acelerando contigo Meu mano, vendo mó clichê Só os anos que todo mundo já tava esperando ouvir isso de você Mas independente do que tá acontecendo Essa é a verdade que você nunca assona Aqui na batalha você nem canta de galo Só que você não se posiciona Tá falando pra caralho, meu mano, mas tudo não é cria Depois da dose que eu te motita Você vai precisar de outra cirurgia Fica tranquilo papi Essa que é a parada Johnny que é o rei do tanque e tu Que é o rei de nada Quem é que você fala do que eu ganho Esse não ganho porra nenhuma Então fica quieto, para de graça E faz favor, se acostuma Porque meu mano vai te falando Como é que a ponte para Você vai com o carro, vai tomar chula E vai pra casa voltar Esse cara é muito louco, você tá ligado O mano que você quer jogar na minha cara E que sou com rico Só que ele se de verdade Rima na hora E não fica se garantindo Não fica porra do seu título Não fica porra do seu título É independente Essa que é a verdade Essa que é a verdade Como você não tem metade do seu título Só que eu tenho o dobro da sua força de vontade Aê, meu mano, você tem o dobro da sua força de vontade Mas não tem metade do argumento Nem metade da disposição E nem metade do talento Então não adianta nada Sua força de vontade Porque no fim Você vai correr, vai correr E quando bater de frente Com o Johnny, você perde for mim Eu não tenho o dobro desse talento Só que eu falei que eu tenho o dobro da força de vontade E pelo visto que você é essa do marrento Você acha mais do que é ser o meu tipo de verdade Muito obrigado É independente Essa é a verdade Que eu não cancela É, arrogância cega o homem Só que algo da gente cega Sabe, meu mano, que eu te humilho A única coisa que te ceda aqui é meu brilho Você quer passar visão? Ah, eu tô no seu caminho Primeiro passa a visão Tira esse óculos Eita aí, ele tirou meu óculos Eu sou uma ponte lá Ele tá aí, mano Tira o óculos Mas, mano, puta que pariu Faz o vídeo Porque ele tá precisando Ai, meu Eu não tenho o brilho Só que você tá ligado Eu não tenho o seu capaz Você é tipo cometa Passa aí um ano depois de ser E não tá falando jamais Pode ver, meu mano Só que você não é cria Eu sou cometa Passa um ano E você não tá passando nem um dia Você tá de brincadeira Tá de bobeira E sempre que eu tiver na aldeia Você não passa vivo Mais segunda-feira Esse é o papo Tá cheio de caô Tava aposentado Eu nem sei porque voltou Sem caô Porra, porra Sem caô Voltar pra rima Se faz igual o Mike Fica de apresentador Demandou Só rima clichê Realmente é verdadeiro Eu vim aqui Tô rimando mó mal Te ganhando o segundo Ele é tempo o terceiro Mas não dá nada Essa é a verdade Vou falar pra vocês Entender Eu continuo em você Tô comenda Da puta beito ories Tá ligado, meu mano, você é um braço Só que não, só que não, que hoje você tá tomando no house Mas cê sabe pior que lá não fica Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado ao Kinect Hoje cê morre por ninguém Já pegou o toco na mão Vem e fala, hoje cê morre por ninguém Se você é um MC decorando da hora, vai como é o John Mas ninguém liga, hey Mas independente, volta até amanhã Essa sua cabeça parece a bola de benção Só pega aí, cê tá como fazer o home run Esse não é o escuro que eu falo pra tu Apago contigo porque cê é o pau no cu Cê sabe tão mano que tudo é a coisa de um homem Cê quer fazer o home run suado Segura o taco do John Eu faço o home run suado Eu faço o home run suado Essa é a verdade, essa é o prajo Cê tomou tanto no suco que sua cara vai pra fora do estádio Essa é a verdade, mano, aqui eu vou dizer Demora, você ganhou porque cê tem lideragem Mas se continua com o me trai, que bate o outro filme Então, matar o prato com facilidade Tem o tempo que eu não rima Mas eu tô aqui, explicando e exemplificando Sempre feiti a minha arte de fazer tri Agora você vai ter que entender Porque agora eu explano o Brasil Tem que ter peito, mas não é cachorro de raça Por isso que eu te bato no trio Demorou, rapaz, eu vou te bater Tá ligado que abaixa sua autoestima Já começou inventando desculpa Falando que faz tempo que cê não rima Demorou, então agora cê perde pro prato Porque você já tá meio atrasado Faz tempo que cê não rima Faz tempo que você tá despreparado Não faz tempo que eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É quando eu tô despreparado Eu simplesmente ainda não mandei melhor rima Só pra você entender E agora cê tá ligado ao combate E você pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível que vem o fatality Demorou, eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os zulus não tem é passado O mundo já é passado Só que essa aqui é a parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso lê na sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado O dia ao compasso E toda vez que eu piso na uma cara Faço grito e me diz Cê falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Cê joga e eu esquivo Porque o progresso nos louco Nunca vai agregar na minha vida Aventa seu joga, cê sabe que cê já perdeu Esquima da batida Eu passo de aguda E agora eu acabo com cê Só um agulho cê tem que entender E agora tá tudo bem Se o progresso dos outros não te geme de inspiração Cê vai fazer quê? Só pra você entender Isso que eu digo agora Esse que é o proceder Tipo de MC que só fica puto com o progresso dos outros Eu só falei que não agrega na minha vida Eu posso pegar como uma inspiração Pra poder fazer rima em cima da batida Mas sabe como que é? Sua vitória não é a minha Eu faço a minha Então pera um pouco Não vou agregar na sua inspiração Não faço por folhinha Pra poder fazer rima Pra poder fazer rima Pra poder fazer rima Obrigada 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 Obrigado.